A DC anunciou uma série do Monstro do Pântano e um fã morre durante uma sessão de Vingadores Guerra Infinita no Nerd Saiu de hoje. E a DC anunciou a sua mais nova série agora com o Monstro do Pântano. A série Monstro do Pântano será exibida no próprio serviço de streaming DC Universe. A história vai nos mostrar a pesquisadora Abby Arcane que vai para uma pequena cidade na Louisiana investigar o vírus que surgiu nos pântanos da região. Lá ela viverá um romance com o cientista Alec Holland. Quando o amor da sua vida acaba morrendo, Abby descobre que o pântano possui propriedades especiais que podem trazer ele de volta à vida. A série do Monstro do Pântano ainda não tem data prevista para o seu lançamento no DC Universe. E durante uma exibição na Índia de Vingadores Guerra Infinita, um fã teve um ataque cardíaco e faleceu. A informação foi dada pelo Times of India, dizendo que um fã morreu de ataque do coração durante a exibição de Vingadores Guerra Infinita na Índia. O fã tinha 43 anos e era um trabalhador de um canteiro de obras. Após a exibição do filme, ele continuou sentado em sua poltrona. Após isso, os funcionários do cinema foram verificar se ele estava bem e constataram que ele havia falecido. Até o momento ainda não há informação exata sobre a causa da morte do rapaz, mas tudo acredita que ele morreu de causas naturais ou um ataque cardíaco. O filme Vingadores Guerra Infinita continua em exibição aqui nos cinemas brasileiros, mas tome muito cuidado com as cenas emocionantes. E essas foram as notícias do Nerd Saio de hoje, pessoal. Se vocês gostaram, curta o vídeo, compartilhe com seus amigos, assine o nosso canal e clique no sininho para receber as nossas notificações. notificações.